O vídeo de hoje vai ser passo a passo como fazer esse caldo delicioso de aipim ou mandioca com calabresa. Não saia daí pra você não perder nenhum detalhe. Então vamos lá, eu sempre começo com o que demora mais, né? Então já descasquei, aqui tem aproximadamente 2kg. Na realidade tem 1,8kg e um pouquinho, quase 1,9kg de aipim. Tá tudo aqui, ó, acabei de descascar ele aqui na pia. Vou botar na pressão, gente, eu gosto de cozinhar em panela de pressão que eu acho mais rápido. Esse aipim eu costumo comprar ele, ele é muito bom. Mas eu vou deixar uns 20 minutinhos na pressão. Aí enquanto tá na pressão eu vou picar a calabresa. Prontinho, ó, já botei no fogo com água, tá vendo? Na pressão, gente, na panela de pressão, tá? Que eu cozinho. Cobri, ó, 2, 3 dedinhos e botei um pouquinho de sal. Não pode botar muito sal, porque é com essa água aqui que a gente vai bater no liquidificador. Então ela não pode ser uma água salgada, senão estraga, né, o nosso caldo. E depois a gente tempera o sal a gosto na hora de refogar com a calabresa, tá? Então agora eu vou tapar e vai ficar 20 minutinhos aqui. Vamos continuar aqui, ó. Já pegou pressão na panela, já contei os 20 minutinhos. E eu fui adiantando, ó, já cortei o bacon. Aqui tem 100g, 150g. O bacon é mais pra dar um gostinho especial no caldo, tá, gente? Mas é opcional também. O que eu vou fazer mesmo é com a calabresa, né, a proteína principal. Tem gente que faz também esse caldinho de empinho com franguinho, é, frango desfiado, né, faz com carne seca. Aí fica a seu critério, a seu gosto. Hoje eu vou fazer com calabresa, tá? Aqui eu tenho 4 gomos de calabresa, porque eu tô fazendo 2kg, né, da mandioca, tô fazendo 2kg. Botei 4 gomos. Se você fazer 1kg só, você bota só 2. Coloquei o bacon agora, ó, pra fritar. Assim que tiver fritinho, eu vou colocar a calabresa nesse caldinho. E depois eu vou colocar o alho pra tá refogando. Eu não uso cebola, né, todo mundo sabe que eu não gosto. Mas quem quiser pode também refogar o alho com a cebola, tá? E aqui tá o empinho, ó. Acabei de tirar da pressão. Já espetei o garfinho, tá cozido. E agora eu vou bater ele no liquidificador. A calabresa eu vou botar depois que o bacon tiver fritinho. Ó, tô refogando o alho agora, né, o bacon já tá bem fritinho. Aqui tem 5 dentinhos de alho. Como eu não uso cebola, eu boto bastante alho. Né, e agora eu vou colocar a calabresa aqui também pra refogar junto. Eu faço assim, gente, ó. Eu botei a metade da mandioca, né, ou do empinho aqui. E botei também o caldo, tá vendo? Porque o meu liquidificador, ele é pequeno. Então eu não consigo bater tudo de uma vez. Aí, ó, o que que eu já fiz, ó. Eu já botei, já bati essa quantidade, tá vendo, ó. Fica assim esse creme. E agora eu vou bater esse aqui, tá? Aí depois eu vou misturar no refogado. Então tá aqui, gente. Olha que refogado lindo. A calabresa já tá bem fritinha. Aqui tem o bacon e o alho, né. Como eu falei pra vocês que eu fiz. Aí eu botei também páprica defumada, que eu gosto, pra dar uma corzinha. E botei chimichurri também. Quando eu terminar, ó, pra finalizar, eu vou botar esse coentro picadinho. Mas quem gosta de salsinha, pode botar salsinha também. E aqui tá um empinho, ó. Já triturado no liquidificador. Olha como é que rendeu, gente. Tem coisa pra caramba aqui. Só aqueles 1,8 kg. Nem sei se vai dar todo mundo aqui, né, nessa panela. Vamos ver. Eu vou botar nós pouquinhos e vou mostrando pra vocês. Se não der, eu guardo conforme a gente for comendo. Eu vou colocando o restante, né. Então, gente. Olha como é que ficou. Uma delícia. Já provei o sal. O sal tá no ponto. Botei o coentro. E olha ainda quanto sobrou, ó. Sobrou esse tantinho aqui. Que não tem como eu botar na panela, senão vai derramar. Mas conforme a gente for comendo, eu vou colocando ele aqui. Então tá assim, gente. Ó, mais amarelinho, como eu falei. Eu botei uma páprica defumada. E botei o chimichurri também. O sal já tá no ponto. E agora é só ferver e a gente se deliciar com esse creme lindo. E agora que eu já acabei de fazer o meu caldinho, eu vou botar um pouquinho no prato. E vou experimentar juntinho com vocês pra ver o que eu achei dessa delícia. Mas eu já sei que tá uma delícia mesmo, gente. Só vou experimentar porque eu sei que vocês gostam de ver isso, não é mesmo? Então, peraí. Então, deixa eu pegar aqui, ó. Eu tô com uma mão só hoje. Eu já estou sozinha. Então, vamos lá. Ui! Ó. Ó. Ó, calabresa. Com o caldinho. Hum! Não posso falar que eu vou que cheia, gente. Delícia, gente. Muito bom. Vale a pena vocês fazerem também. Então é isso, queridos. Esse foi o meu vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, vocês já sabem. Não esquece de deixar o like aqui no canal. Se inscrever nele se você ainda não é inscrito. E ativar o sininho. E eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Um beijo no seu coração. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.